Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu treino de ombro Estou aqui no México, essa é a minha última semana aqui Aqui na Sporting, que é a academia que eu estou treinando aqui no México Vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu treino de ombro, como está sendo Estamos aí há oito semanas do Olimpia, dois meses E vamos lá né, porque faça muito rápido, vou mostrar pra vocês E vamos lá Eu vou testar, eu vou testar, eu vou testar Eu vou testar, eu vou testar, eu vou testar Follow me, until the end Follow me, if you can Heart beating faster Don't forget to breathe And put me on the front line 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 Hold strong Hold strong Hold strong I'm battle testing Hold strong I'm battle testing Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não. Se inscreva no canal. 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 Uma dose de whey, glutamina e durante treino eu usei isso daqui, o EAA. Eu sempre uso durante treino, porque ele ajuda na recuperação muscular e evita também a fadiga muscular e você consegue ter um treino melhor. Esse daqui é um suplemento que não estão faltando nos meus treinos.